Sejam bem vindos a mais um vídeo, vocês sabem que fim levou esse ônibus da Expresso Brasileiro, prefixo 412, então fica até o final e estarei mostrando aonde esse ônibus está atualmente. Ele é o Marco Polo Paradiso G6 1200HD, ano 2004, e está sobre o chassi Mercedes-Benz O400RSE. Esta foto foi tirada na cidade de São Paulo no dia 11 de julho de 2011. Depois de muitos anos na Expresso Brasileiro, ele foi para a empresa Pavidez Engenharia, da cidade de Muzambinho, Minas Gerais. É onde ele está atualmente. Reparem nesta foto que ele está com a pintura original da Expresso Brasileiro, tirando apenas o nome e o prefixo, e com alguns detalhes diferentes. De pintura. Esta próxima foto é a mais atual sobre ele. Foi tirada na cidade de Varginha, Minas Gerais, no dia 3 de março de 2024. Reparem que este ônibus está muito bem conservado e todo original. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam, deixem aqui a sua opinião de algum ônibus que você tenha, que você conhece na sua cidade. Vocês queiram que apareçam aqui no quadro, que fim e eu vou. Só deixar aqui no campo dos comentários e conforme eu puder, estarei respondendo a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.